Inspirado em uma história real. Distribuição Platina Filmes Missão Especial 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 Ah, Steven, que bonito. Quase hora de ir, meninos. Dê mais um passo e ela estará condenada. Dê mais um passo e ela estará condenada. A nova médica é muito simpática. Acho que vão gostar dela. Centro médico universitário. Doutor Stein, para o setor de radioterapia da oncologia. Por favor, doutor Stein, para o setor de radioterapia da oncologia. Olá, senhora Morgan. Sou a doutora Patrick. Oi. Oi, pessoal. Sabe me dizer qual o seu nome? E onde você mora? Mora lá em cima? Patologia entrar em contato com o ramal 2895. Patologia entrar em contato com o ramal 2895. Senhora Morgan, eles fazem algum som? Qualquer um? O Philip repete literalmente as coisas, mas nunca fala nada por si só. O Steven? Não. Não? Não. O que significa? É muito cedo para saber, mas significa que são capazes de falar. Pelo menos ele é. Mesmo assim, o aparelho fonador funciona. Vamos ao meu consultório, tá bom? Eu já fui a vários médicos e todos eles disseram a mesma coisa. Meninos se desenvolvem mais lentamente que meninas. Gêmeos às vezes desenvolvem uma linguagem própria. Fiquem felizes por serem saudáveis. Eles vão superar. Por que não os trazemos aqui? Isto não vai levar mais do que uma hora, ok? De qualquer modo, o fonador funciona. Com certeza. O que acontece quando você tenta variar? Este aqui, pelo menos, parece responder a estímulos verbais da mãe. E ele tem uma reprodução satisfatória no que diz respeito à formação e entonação de palavras. Sra. Morgan, por que não vem aqui? Entre. Pode sentar ali. Olha, é uma descoberta bastante notável. Descoberta? Gêmeos univitelinos autistas. Me desculpe, disse autista. Os dois exibem olhares gaseados e uma afeição social em comuns. Percebemos alguns detalhes a respeito dos sentidos. Hiperacusia, por exemplo. O Filipe usa a Ecolalia imediata e repete o que houve. Eles não exibem a movimentação estereotipada que é padrão, mas os sinais de desenvolvimento cognitivo que observamos são indicadores de um bom prognóstico. O autismo é uma desordem cerebral que afeta a interação social e as habilidades de comunicação. Versão Brasileira, o U de Vídeo, São Paulo. Pela de Vídeo, São Paulo. Não. 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 Não, não! Eu disse não! 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 Isso! Não! Não, não! A senhora não... Eu sinto muito. Espera, garoto! Eu... Eu sinto muito, senhor... Eu vou ligar isso aqui. Eu já estou ligando. Você deveria educar seus filhos melhor. Segure isso. Vamos. Vamos. Andem. Vamos. Corrine. Amor. Vamos. Chegou cedo. Achei esse recado estranho. Os garotos estão com algum problema? Não. Não. Sou eu. Levei os meninos na Dra. Patrick hoje... Ela disse que... Eles são autistas. Eles têm autismo. Deus. Eu não sei o que fazer. Eu tentei tantos médicos. Eles nunca vão melhorar. Não irão viver a vida e nem terão... Nem terão vidas normais. E nem nós. Nem mesmo perto disso. Eu sei. Isso não é justo. Eu me apaixonei por você. Eu não sabia disso. Autistas e... Não. Tem razão. Não. Não sabia. Não é justo. E você não... Não sabia disso. Afinal, você não é o pai deles, né? Eu não posso fazer isso, Corrine. Eu vou ser honesto com você. Eu sinto muito. Um dia você vai ser uma estrela. Um dia você vai ser uma estrela. Um dia você vai ser uma estrela. Boa aula. Boa aula. Boa aula. Boa aula. Boa aula. Eu vou estar... Boa aula. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, tudo bem. Eles poderiam ficar tristes. Tchau. Tá legal. Entrem. É. Esta vai ser nossa nova casa por enquanto. Tá bom? Eu também tô assustada. Nós vamos ficar bem. Aluga-se. Boa tarde, boa tarde. Ou então você está procurando um lugar para morar, hein? Não precisa mais procurar, meu amigo. Olha, eu sei que esteve vazia por algum tempo. Por que você não aluga pra mim? Eu posso fazer as reformas. Tá bom. Tudo bem, então você liga pra mim. Obrigada. Ai, Steven. Ai, que droga. O relógio. Não, Steven. Este relógio não é nosso. Você tem... Tá, tudo bem. Pega. Tá tudo bem. Nós vamos comprar outro. Tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você entendeu todas as condições do contrato? Entendi. Eu acho que é isso, então. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Nossa casa nova. O que acham? O que acham? Vem. Vem. Entrem. Vamos. Tá bom. Esperamos até vocês estarem prontos. Até vocês estarem prontos. Querem ver o quarto novo? É super legal. Não? Tá bom. Vamos esperar um pouco aqui, tá? Vocês vão gostar. Mas o que acham? Sociedade de Autismo da América. Perguntas mais frequentes sobre o autismo e como entendê-lo. Serviços de Babá Eu estou ligando por causa do anúncio para o serviço de Babá. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho gêmeos e eles são autistas. Tá bom, obrigada. Eu queria saber se você cuida de crianças com necessidades especiais. Ótimo. Não. Autistas. Não, não tem problema. Ok. Obrigada. Eu devo estar em casa por volta das sete. Tem que ser mais cedo. Eu sou sócia de um clube de jogos. Eu não voltei nenhuma noite em três anos. Ah, tá legal. Seis e meia? Quer que eu faça o jantar deles depois que for pegá-los na escola? Mas seria ótimo. Vou dar uma lista das coisas que gosto de comer. Pode mesmo fazer isso. Já disse que eu cuidei de três crianças mentalmente retardadas por quatro anos. Eles não são retardados. Quis dizer que posso fazer isso. Eu acho que é você. Eu vou pegar vocês depois da aula, tá? E me procura lá na frente e come todo o lanche, viu? Vamos. Tudo bem? Estão prontos? Prontos? Vão? Vão, meninos. Vão. Oi, meninos. Ah, senhora Morgan. Oi. O Steven e o Philip às vezes são trabalhosos. A senhora sabia? Nem me fale. É, e há algumas coisas que eles fazem muito bem. Mas, por outro lado, estou um pouco preocupada porque eles não estão onde eles deveriam estar. Eles vão superar. Só precisam de um tempinho para se acostumarem. Mas, tchau. Eu sei que você não tem nada agora, mas poderia ficar com o meu currículo só para o caso de surgir alguma coisa, quem sabe? Seria um prazer para nós. Senhora Morgan? Eu fui chamada pelo diretor e queria saber se a senhora poderia se encontrar com a gente, vamos dizer, amanhã às quatro da tarde. Qual é o assunto? Gostaríamos de falar sobre os meninos. O Steven não fala uma palavra sequer e o Philip apenas repete o que os outros dizem a ele. Eles são extremamente tímidos. E eles estão assim em casa? Tem algum marido ou namorado na sua casa? Por que isso é importante? Eles têm essas explosões, como se estivessem bravos. Por que estariam bravos? Como disciplina os meninos? Aonde querem chegar? A senhora não precisa ficar na defensiva. Se tem alguma coisa que gostariam de perguntar, eu prefiro que digam logo. Nós não queremos nos pegar tendo que explicar porque nós ignoramos sinais de possíveis abusos. Estão sugerindo que eu, de alguma maneira, maltrato meus filhos. O comportamento dele sugere algum tipo de trauma no passado que pode ter acabado deixando algum tipo de trauma. Eles são autistas. Eu os levei a uma especialista duas semanas atrás. Até então eu não sabia. Como não poderia saber? Já fomos a vários médicos e sempre disseram que não tinha nada de errado. É que eles têm talentos tão notáveis que eles merecem estar em uma sala de aula normal com outras crianças. É que é impossível ensinar a eles uma norma numa sala de aula comum, senhora Morgan. Essa escola pode não ser o melhor lugar para eles. As crianças que não são perfeitas são expulsas daqui? Como preparar seus próprios documentos legais em casa? Aconselhamento legal gratuito sobre divórcio, falência e outros assuntos legais, seus direitos legais, obtenção de formulários legais, como obter documentos legais. 20 de setembro de 1996. Caro doutor Herbic, considerando que nós estamos de posse, que consistem em 44 dólares americanos. que nós estamos de posse, Ah, me parece que alguém andou passando a noite acordada. Parece tão... oficial. Criou o cabeçalho e tudo. Uau! Não é muito agressivo? Não, não, é ótimo. Até pegou o jeito de falar como advogado. E é vago bastante para ser intimidador... com esses com quanto e em posse de... Eu fiz umas pesquisas e os meninos têm mais direitos do que imaginei. Vale a pena os impostos que eu pago. O que foi? Quando eles eram pequenos, eu deitava na cama à noite e pensava... sobre quem seriam quando crescessem e... como eu teria orgulho deles. bem-sucedidos. Agora eu só quero que estejam seguros e felizes. E eu não tenho mais qualquer expectativa. Eu acho que é isso que dói tanto. Pode ser que um dia se surpreenda. Bem que eu gostaria de uma boa surpresa. Esta carta é um grande começo, Corrine. Agora você vai lá e enfermiza eles, mostrando com quem estão lidando. Onde está o açúcar? O rato ouviu o alto rugido do leão e foi ver qual era o problema. O leão chorou e chorou com dor. Chorou e chorou com dor. A sugestão do conselho é que nós matriculemos os meninos... E se ele tiraria o espinho da pata dele. E se ele tiraria o espinho da pata dele. O pequeno ratinho agarrou o cabo daquele espinho. E chorou e chorou com dor. Ele agarrou o cabo do espinho e o arrancou da pata do leão. A sugestão do conselho é que nós matriculemos os meninos... No plano individual de educação no sanatório de Middleton. No quadro de pacientes externos. Está brincando? Não. Acreditamos sinceramente que isso será melhor para eles. Eu sugiro que leia isso com muito cuidado, Dr. Hardwick. Meus filhos terão uma educação normal... A despeito do senhor e da sua política estúpida. Eu o levaria até a Suprema Corte, se precisar. Ah, não. Tinha casca naquela? Me devolve. Eu vou descascar outra. Pronto, querido. Come. Não, não. Tudo bem. Tudo bem. A mamãe está aqui. Escutem. A mamãe está aqui. Está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Olha só. Não é muito melhor e mais divertido aqui embaixo? É só que a louca da mãe de vocês esqueceu de pagar a conta de luz. A louca da mãe. E é melhor a louca mãe de vocês achar trabalho logo. Não, não. Deseja alguma coisa? Corinne Morgan? Pois não. Oi, eu sou o Wayne Cosgrove. A escola me enviou. Por acaso é advogado? Eu estou aqui pelas meninas, Sra. Morgan. Não, o senhor não vai levar meus filhos, Sra. Cosgrove. Me desculpe. Eu não quis dizer isso. Eu sou um professor de educação especial. Eu estou aqui para trabalhar com os seus meninos e prepará-los para ter aula em sala comum. Quem o enviou? Eu trabalho para o estado. Eu acho que a escola do seu bairro achou a carta do seu advogado bem persuasiva. Olha, eu vou trabalhar com os seus filhos e, dependendo do nível deles de funcionalidade, ensiná-los a falar, até mesmo ler e escrever. A falar? Soube que eles têm belos pares de pulmões. Quando pode começar? As minhas coisas estão no carro. Eles entendem o que a senhora diz? Ótimo. Eles entendem. Agora tudo o que temos a fazer é ensiná-los a expressar isso. Quanto tempo vai levar? É isso. Depende do nível de autismo deles. É um processo longo, lento. Mas nós trabalharemos nisso e eu lhes mostrarei algumas coisas nas quais poderemos trabalhar juntos. Passos de bebê. Giz. 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 Repetição. Muitas e muitas e muitas repetições. É assim que se ensina uma criança autista. Giz. 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 Giz? Giz. 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 Precisa ser muito agressiva. Para com isso, Taylor. Esse é o código de Taylor de que mulheres solteiras e sem filhos... parecem ter mais tempo para trabalhar. A maternidade me ensinou a administrar meu tempo muito bem. Isso é ótimo, porque não toleramos falta ao trabalho. Tudo bem. Ótimo. Bem-vinda ao time. Obrigada. Seja bem-vinda ao trabalho. Ótimo. Pizza. 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 Meu Deus, você disse sua primeira palavra? Pizza. 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 Diga de novo. Pizza. Pizza. Estes são blocos. Blocos. Isso mesmo. Acha a bola. Acha a bola aqui dentro, tá? Você achou a bola. Bom trabalho. Muito bom. Blocos. Blocos. Pode achar no bloco? Escova o cabelo para eu ver. Escova de cabelo. Tá bom. Assim. Isso. Isso. Olha. Isso é uma maçã. Uma maçã. Ela é vermelha. É redonda. Meio redonda. Ela tem um talo. Tigela. Maçã na tigela. Sinta essa laranja. Sinta isso. Toda é áspera. Aqui é uma laranja. Me mostra a maçã. Me mostra a maçã. Isso. Isso mesmo. Tá. Tá bom. Agora mostra o copo. Isso. Isso. Me mostra a laranja. Tenta de novo. Vermelho. Mostra o vermelho. Bom. Mostra o amarelo. Mostra o laranja. Isso. Assim. Pra cima, pra baixo. Steve. O que é isto? Balja. Bolsa. É uma bolsa. Quase acertou. Oi. Oi. O que aconteceu? Eu fui transferido. Eu não posso mais trabalhar com vocês. O estado ficou sem verba pro meu trabalho. Ah. Eu posso brigar por isso? Poderia. Mas seu tempo seria melhor gasto se você usasse pra praticar as coisas que eu ensinei. Eles estão tão perto, Corrine. Estão aprendendo tão depressa. Agora depende de você. Você pode fazer isso. Eu sei que pode. Eu não sei como agradecer. Pode me convidar pra formatura deles? Comenta. O que está acontecendo? Corrine? Não, eles ficariam felizes em segurar isso. Claro, inspeciono o guarda-chuva para você. Tá bom, não tem de que. Tchau. Não, não tem de que. Meus meninos, no primeiro dia de escola secundária. Ok. Boa sorte. Vão lá. Vão, vão logo. Boa sorte. Esses caras são grandes. É. Adrian! Meninos, meninos, oi. Já estou indo para casa. Esse é o grande combate. Muito engraçadinho. Eu vou ser um lutador como o Rocky. É melhor então arrumar uns músculos, coisinha magra. Coisinha magra. O Steve é uma coisinha magra. Você também, Philip. Eu sou? Meninos, meninos, hora de descansar, tá bom? Tá bom? Phil, tenta não fazer isso, tá legal? Não se morder. Tá bom. O que está fazendo? O Rocky bebe ovos cruz. Mas você não é o Rocky, você é Philip. Mas eu quero ser o Rocky. Não quer não. Você quer ser como o Rocky. Nunca deve querer ser outra pessoa. Eu não gosto de ovos crus. O Philip comeu um ovo cru. va cabelo com barulho com barulho com barulho com barulh imagination. Você tem o que não é o suficiente? Não tem aonde está no topo? Não tem nem a para a chica, o cantor. O que você tem o technician? Bom dia. Bom dia. Eu vou comprar um desses. Eu vou aumentar os meus músculos. Legal. É só 500 dólares. O que aconteceu com você? Acho que deve estar com algum cano estourado. Estou surpresa que você não tenha notificado. É problema do proprietário, não o seu. É mesmo. Eu vomitei ovos cruz ontem à noite, por toda parte. Parabéns. Eu já estou atrasada. Vê se eles pegam o ônibus na hora certa. Por favor. Estourou um cano de água e a fachada inteira está inundada. Bom, eu não vou pagar o aluguel até que conserte isso. Hoje é o terceiro dia seguido que ela sorriu para você. Para nós. Para você. Ela sorriu para você. Talvez ela vai ser minha namorada. Talvez ela vai ser minha namorada. Cara! Não viaja! Não. Não viaja! Não viaja! Eles se recusam a sair, senhora Morgan. Parecem transtornadas. Estão aqui. Ei, 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 meninos Meninos, o que aconteceu? O que aconteceu? Qual é o problema? Não podemos ir para casa Ah não, lembre-se Nós não fazemos mais isso Nós ficamos e tentamos resolver o problema Não voltamos correndo para casa Temos que fazer isso O que o Rocky faria? O Rocky não fugiria Ele ficaria e lutaria Ele não deixaria ninguém derrubá-lo Escuta Escuta, escuta Querem almoçar? Eles tiraram o sal de nós Que tirem Eles saíram do Rocky também, lembra? Tudo bem Vocês conhecem eles? Eu já volto Oi, pessoal Eu sou a Jennifer Eu posso sentar aqui? Como se chama? Me chamo Phillip Meu nome é Steven Traz um pra mim 519 dólares Corrine Corrine Lembra do que eu falei Sobre a nossa auditoria hoje? Eu falei que precisava Da sua papelada até o meio-dia Desculpe, emergência familiar De novo Taylor, eu prometo Corrine, isso não vai funcionar Eu vou te dispensar Qual é, Taylor? Eu vendi um monte de seguros Eu vou te dar um mês de aviso prévio Por favor, Taylor Não faça isso Isso é o que eu posso fazer com você Alô? Não, assim não dá Eu preciso disso pra amanhã Eu já disse Eu vou te dar um mês Um minuto de sua atenção, por favor Se você está aqui para entrevista agendada Com um de nossos representantes Por favor, tenha todos os seus documentos em mãos Quando seu nome for chamado Obrigada Cheque 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 mate de novo Foi um cheque mate Próximo Oi Escuta, quem é você? Eu sou o Doug Como vai? E o que está fazendo na minha calçada, Doug? O dono da casa do Sr. Merrick Disse que tinha um cano de água estourado E me mandou aqui pra consertar Ele disse que a senhora é bem convincente Ele disse? Sim, ele disse A senhora quer que eu saia da frente? Os olhos dele estão fechando de tão inchados Aí o Mickey diz Você está vendo o que ele está fazendo com você, filho? E o Rocky diz Eu não consigo ver nada Daí ele grita Abra meus olhos O que significa que eles vão ter que cortá-los Pra deixar a pressão sair Cortar os olhos dele? O Rocky obriga eles a fazer isso Ele não liga pra dor Ele só quer ganhar E aí... Você é a carne No sanduíche de retardado? Sou E você não pode me morder O que eles estão fazendo? Esse é o time de corrida Eles estão correndo Como o Rocky Precisamos de 50 dólares para o clube de xadrez Clube de xadrez? Nós entramos Você sempre diz que podemos fazer qualquer coisa Eu não sabia que gostavam de xadrez Aprendemos na semana passada Aprenderam a jogar na semana passada? O Phillip derrotou um garoto chamado World Disseram que ele era o melhor Isso é incrível Por que não me falaram? Não contamos tudo o que fazemos Como o clube de astronomia E o clube de geografia Que nós também entramos Mas esses são de graça Bom, é hora de fazerem lição de casa Eu não gosto de lição Mas é muito importante que vocês façam a lição Por quê? Assim podem ter boas notas E podem aprender coisas Ir pra faculdade? É Querem ir pra faculdade? Eu quero Eu quero ser do time de corrida Eu quero correr como o Rocky Ótimo Mas primeiro tem que fazer a lição de casa Eu quero ser do time de hoje O que é isso? Que música é essa? É... música de hippie. Você é um hippie? Qual é a idade dos seus filhos? 14. Eles são gênios. Ah, legal. O que é isso? Então a senhora é a louca que mora aqui com os filhos doidos, não? Eu quis dizer... Isso foi o que o seu vizinho disse, o seu vizinho gentil, quando eu perguntei. Eu não quis dizer isso. Nós somos todos loucos. Eu sou mais louco ainda. Andou muito bem, Malé. Oi, mãe. Oi, docinho. Você pode, por favor, não me chamar assim? Eu já sou um adolescente. E o seu irmão? Na frente com o Doug. Eu não acredito. Ele disse que nunca tocou no violão. Olha só isso. Pronto? Não. Quer saber? Isso é incrível. Ele é um gênio ou o quê? Eu posso ter um violão? Não, você não pode ter um violão. Faz assim, rapaz. Pode ficar com esse violão. Porque daqui uma semana você vai ser melhor do que eu. Não pode dar seu violão. Ah, como assim? O quê? Eu não posso dar um violão pra ele? De quem é esse violão? Afinal, se eu quiser dar... É seu, é meu, eu. Acho que é meu. Então, por favor, rapaz, fique com o violão. Porque daqui uma semana você vai estar melhor do que eu. Vamos entrar. Ah, isso é incrível. Obrigado, Doug. Obrigada. Ah, não. Eu estava falando... Eu sei. É. Steven? Steven? Vem aqui. Entra no carro. Não. Você está chateado porque o Philip ganhou o violão? Não. Eu só quero correr. Vem. Entra aqui no carro e volta comigo. Eu tenho uma surpresa pra você. Eu não quero um violão. Não é um violão. O quê que é? Volta que eu te mostro. Eu ia esperar até o seu aniversário. Vem. Comprou peixes pra mim? Tá vendo? Pra você. Vem. Vamos acordar pra vida, pessoal. Os peixes estão mordendo, hein? Vamos lá. Vem. Bom dia. Por que você está aqui? O quê? São seis da manhã de um sábado. O que está fazendo aqui? Eles disseram que vocês queriam pescar, então eu organizei isso. Eles não falaram? Ir pescar? Eu quero ir pescar. A gente vai pescar. Bom, então é melhor vocês colocarem uma roupa que seja mais apropriada pra pescar, galera. Vamos lá. E você? Eu acho que um pouco de café pode melhorar a sua disposição. imensamente. Precisamos de uns quinze minutos. Espera um pouco. Obrigada. Eu disse obrigada. Não há de tempo. O quê? Eles são seus filhos. Vamos lá. Deixe que eu puxe o banco. Não, pode deixar. De nada, não é? Eles são autistas, sabe? Ah, eu sou artista também. Eu sou principalmente irlandês, mas eu tenho um pouco de uísque nas veias. Ah, eu sou artista também. E quando vai terminar? Acho que uma semana. É. Mas é claro que você nunca sabe em que tipo de complicações pode se meter. Já me chamaram até para um trabalho de ordem. Se o motivo for bom, será que você aceitaria sair comigo? Acho que vou dizer tchau. Isso é um sim? Um não? Eu não posso. Você não pode? Não posso. Não tem ninguém para cuidar dos meninos. E não vai dar certo. Só isso. Ah, bom. É. E se eu cozinhar um jantar para você e para os meninos que vocês nunca vão esquecer? Obrigada por esse dia maravilhoso. Ah, vocês já comeram camarão à Provençal? Camarão à Provençal? Isso? Camarão grande. Camarão gigantesco. Pensem no que vocês estão perdendo. Tá, tudo bem. Legal. O Doug está limpo. É, ele está. É, barbeado. É, eu o raspei. Entra. Vamos. Para você. Obrigada. E eu vou te dar um monte. Mais um pouco aqui. É, só um minuto. É, só um minuto. O camarão. Aí, 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 cara. Ê, calma. Coma devagar. Devagar. Amor, o camarão é proteína pura. Ele se transforma direto em músculo. Se você não comer proteína, seus músculos não vão crescer. Tá bom. O Roque comeu muito camarão. O Roque comeu muito camarão. Pega um pouco mais de arroz, tá? Eu quero dizer o modo como ele simplesmente pegou aquele violão. Nossa senhora, foi muito absurdo. Ele já toca três músicas. Puxa, isso é fantástico. É. É uma coisa misteriosa, não é? Eles estão indo tão bem. Está surpresa? Estão excedendo minhas expectativas. Eles estão crescendo. É. É o que as crianças fazem. Às vezes. É. É. Você fala para o Doug que eu estava errado? Sobre o quê? Eu gostei do camarão. Eu agradeço pelo jantar maravilhoso. Não há de ser. Tchau. Tchau. Aonde você vai? Correr. Correr? Como o Rocky, para entrar em forma. Você só vai correr? Não se preocupe, eu vou correr aqui mesmo. Bom, olha, eu vou pegar as chaves e vou com você. Não precisa. Tá bom. Tenha cuidado. Como foi a corrida? Ótima. Eu preciso de 100 dólares para o clube de carpintaria. Você já pertence ao clube da música, ao clube de xadrez, ao clube de astronomia. Quantos clubes existem? 13. Eu sei que aqui é um escritório pequeno e que não estão precisando de funcionários, mas eu tenho experiência de... contabilidade e eu posso fazer a sua. Nós precisamos de um contador e podemos indicar uma conta aqui e ali, mas isso é o melhor que posso fazer por alguém que tem que trabalhar em casa. Isso já é ótimo. É ótimo. Bem-vindo a bordo. Obrigada. Obrigada. Eles o quê? Ai, tá brincando. Eu já tô indo. O que aconteceu? Eles iam machucar a Jennifer. Eles a empurraram com força. Um minuto, rapazes. Eu quero falar com a mãe de vocês. O Rick e o Brian estavam perturbando o Steven e o Phillip, chamando os dois de retardados, como eles fazem sempre. Quando eu comecei a gritar, eles me derrubaram. E estes brutamontes não deixaram barato. Eu perguntei onde eles aprenderam os golpes. Ok, três. Tenho pena do bobo. O que fizeram foi honrado, mas eu não posso apoiar essas atitudes. Vocês socaram eles? Mãe, eles estavam machucando a Jennifer. Obrigada. A gente se vê. Seus filhos são meus heróis. Meninos, podem voltar pra aula. Senhora Morgan, tem outra coisa. Por favor, sentem-se. Dick Emery, nosso professor de música, disse que viu o Phillip na semana passada tocando violão muito bem. É uma habilidade inata. Ele sempre teve um ouvido realmente incrível. Bem, ele sugeriu que a senhora o matriculasse em uma escola particular de música para crianças talentosas. Eu acho que essas escolas devem ser bem caras. Não, não, não há custo nenhum. Ele só teria que fazer uma audição. Eles aceitam crianças como... O Emery acha que ele tem muito talento. Posso contar uma coisa? Eu não sinto isso... Há muito tempo. O Phillip tem uma audição para uma escola de música amanhã. E eu adoraria se você viesse com a gente. Eu estarei lá. Com certeza. Eu amaria. Legal. A que horas os meninos chegam? Eles não vêm para casa. Vão passar a noite na casa da Ray. Meus joelhos. Ficou bem, você? Obrigado. Eu achei que ficaria. Escuta. Eu sou o seu primeiro cavador de fosso? Não. Não é, não. Desejo boa sorte para o seu irmão na audição dele. Boa sorte. Como é que está indo, Bairro? Toca como faz lá em casa. Bom dia, Phillip. O que vai tocar para nós hoje? O que vai tocar para nós hoje? Quer um tempo para se preparar? Eu sinto muito. Está tudo bem, tudo bem. Está tudo bem. Ele acabou de aprender. Ele já sabe. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ele é autista. Autista? Ele é um autista bastante capacitado. É. Ele é realmente brilhante. É o que ele é. Eu quero dizer que ele é surpreendente. Não duvidamos disso, mas... Dog, 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 dog. Vamos. Tudo bem, está tudo bem. Nós vamos para casa. Mãe, cadê o Steven? Ele não voltou depois da escola. Fique com ele. Quer que a gente vá com você? Não, não. Fique aí com ele. Meu filho, onde estava? Mãe, eu entrei no time de corrida. Você o quê? Oi, senhora Morgan. Eu sou o Rich Wheeler, o treinador de Steven. Oi. É o treinador dele? Sim, ele é um grande corredor, esse menino. E ele dá uma carona. Ele disse que a senhora não se importaria. Ah, é, tudo bem. Mas eu estou no meu carro. Obrigada. Ah, está bem. É, ele é um menino que promete muito. Obrigada. Está furiosa comigo? Não. Eu ia fazer uma surpresa. É, você fez. O senhor Wheeler diz que eu sou realmente bom. Eu sei que é, mas precisa me falar quando fizer coisas assim. Eu me preocupo. Eu só quis fazer alguma coisa sozinho. Você sempre faz tudo para nós. Pratica todas as noites? É, até às seis. Então, você é bem rápido, hein? Uhum. Ei, Morgan, por aqui. Onde está o Morgan? Não sei. Acho que ele se perdeu. Desculpa. Você tentou, filho. Quero dizer, eu admiro sua vontade e seu talento. Mas eu não acho que esteja pronto para a corrida. Essa coisa de se perder o tempo todo é um problema. Como foi? Deu tudo certo? Deu. Rock, o grande desafio. Tudo bem. Alô? Aqui é o Philip Morgan. Eu fiz uma audição. Bem, eu tive um momento ruim. Bem, pode ser horrível para os nervos ter que se apresentar para estranhos. Posso ter outra chance? Outra chance? Bem, eu não vejo por que não. Então, eu vou tocar uma canção. A senhora vai escutar? Bem, é claro. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, está aí? Mãe. Mãe. O que foi? Essa senhora quer falar com você. Alô? Quem fala? Ele o quê? Tá bom. Claro. Ela quer falar com você de novo. Tá bom. O meu filho acabou de se apresentar para os juízes da escola McKinley pelo telefone. E ela disse que vai deixar ele participar do teste. Nossa. Isso é tão legal. Eu vi o seu caminhão aí na frente. Steven, você devia bater antes de entrar no quarto. Eu só queria saber se o Doug quer ir numa corrida comigo. É melhor você não competir. Se for correr comigo. Porque eu sou uma máquina totalmente afinada. Você pode me dar dez minutos? Pode dar um trato na minha máquina? Se me der mais de dez minutos... Reduz a velocidade. Estou ficando velho. Você tem o terceiro pulmão, né? Quando é a sua corrida? Sexta-feira. Mas o treinador não vai me deixar correr. O quê? Ele não vai te deixar correr? Por quê? É que eu sempre me perco no percurso. Por que não segue os outros corredores? Quem é o seu treinador? Técnico William. E aí, super-homem? Olha. Impressionante. Quero que saiba que me orgulho de você. Por quê? São só 35 quilos. É muito mais do que isso. Vamos. Vamos. Não reduzam. Não reduzam. Certo? Muito bom. Isso é fantástico. Você diminuiu dois segundos em uma semana. Fique focado no seu ritmo. Está bem rápido, Steven. Então, tem a primeira grande corrida na sexta, né? É. E você vai estar lá? Se você prometer ganhar. Tá bom. Correram muito bem hoje, para o chuveiro. Falou. E descanse. Eu quero ganhar esse fim de semana. Oi, treinador. Oi, Sr. Thomas. O Steve correu muito bem hoje. É, correu mesmo. Seria tudo para ele se ele pudesse correr na sexta-feira. Eu também gostaria disso. Mas ele se perde. É, ele me contou. Escuta, eu tive uma ideia. Estão atrasados. Tivemos que cuidar de negócios. O treinador vai me deixar correr e a Jennifer vai estar lá para me ver ganhar. Conhece as meninas, enlouquecem por atletas. Eu sei. O que quer dizer com você, sabe? Eu não sei. Eu estou assustada porque ele vai se desapontar. Tem que dar mais crédito a ele. Ele é só um menino. Ele é um adolescente de 14 anos de idade, lembra? Ei, qual é? Querida Jennifer. Este é um poema para você, para que você saiba o quanto você significa para mim. Time de corrida Corredores juniores Calouros Campeonato Estadual de Corrida Não estou vendo ele. Ele deve estar se preparando psicologicamente. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Alguém viu o morno? Sinto muito. Ninguém viu. Continue alongando. Cadê ele? Senhoras e senhores, se puderem sentar, por favor, aos seus assentos, corredores, dez minutos para a corrida. Dez minutos. Olha, eu já volto. Mas onde está o seu filho? Não sei, eu não sei. Stephen! Stephen! Corredores, cinco minutos. Cinco minutos para o início da corrida. Corredores, cinco minutos para o início da corrida. Stephen, qual o problema, querido? Está nervoso? O que é isso? Posso ouvir? É um belo poema. Ia dar isso para Jennifer? Eu vi a Jennifer com outro menino. Ah... Ah... Stephen... Daqui a dois minutos, sua chance de mostrar para Jennifer e para as outras meninas da escola o grande corredor que você é terá acabado. Corredores para a linha de largada. O Doug, o Phillip e eu estamos aqui para ver você correr. Steven, eu acredito em você, com todo o meu coração. E sei que você pode fazer isso, mas é sua decisão. Eu vou te amar sempre, não importa o que aconteça. Corredores, nas marcas! Preparado! Preparado! O que é isso? Não sei onde a gente se meteu, mas se ele ficar magoado, a culpa é minha. Minha linda, você o achou. Mãe, ele está cansando. Mãe, ele está cansando. Mãe, ele está cansando. Mãe, ele está cansando. Olha ele de novo. Mãe, ele está cansando. 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 Senhoras e senhores, o número 22, Steve Morgan, acabou de estabelecer um novo recorte. Mãe, ele está cansando. Fundação Corrida Milagrosa, buscando a cura para o autismo. A senhora de Steven Morgan, que falará em nome da Fundação Corrida Milagrosa, buscando a cura para o autismo, que foi fundada por sua mãe Corina. Meu nome é Steven, meu irmão Filipe e eu somos autistas. Eu tenho 15 anos de idade e eu superei muitos obstáculos. Disseram para minha mãe que nós teríamos que passar a vida toda em uma instituição. Mas ela se recusou a aceitar isto. Antes eu, eu não tinha nenhum amigo. Eu, eu não sabia exatamente como fazer amigos e eu era muito sozinho. Se não fosse pelo amor da minha mãe, meu irmão e eu não estaríamos aqui esta noite. Aplausos 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 Corrine e Doug estão casados e felizes. Atualmente, eles moram no sul da Califórnia com os meninos. Filipe e Steven continuam indo bem em suas buscas individuais. Eles se inscreveram para a faculdade e estão esperando receber bolsas de estudos completas. Há um milhão e meio de casos diagnosticados de autismo nos Estados Unidos. Hoje, 50 famílias descobrirão que um de seus filhos tem autismo. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto